A Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré preparou uma programação diversificada de São João e que contou com a participação de grandes nomes nacionais, como José Augusto, Amado Batista e Amir Bezerra. Uma grande oportunidade para que a população veja de perto seu cantor preferido. O objetivo é fazer um São João para todos os públicos e para as famílias. Muitas das pessoas presentes falaram da emoção de olhar seu ídolo cantando. Eu quero vir aqui só para me ver o nosso cantor, que está há muito tempo, que eu tenho prazer em ver ele. Um abraço ao nosso prefeito. Vim assistir o show José Augusto, porque eu estou fã dele. Muito. O prefeito Fufuca, ele é uma pessoa maravilhosa. Hoje eu ouviu a música dele, eu vim primeiro ouvir a música dele. A festinha dele, entende? O horário que ele estiver tocando eu vou ficar aqui direto. O prefeito Fufuca faz festa boa, só ele que sabe fazer essa festa. Hoje eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo bem, mas faz muito bem. Ainda é nova que eu fiz esse show e estou contando a participação dele um pouco. E o amado Batista, que veio aqui na nossa cidade, é uma maravilha. Nunca tinha vindo aqui, então agradeço. Primeiramente a Deus, depois o Fufuca, porque nunca tinha vindo nenhum desses assuntos para cá. Prefeitura de Alto Alegre do Pilaré. A gente constrói o futuro. O Fufuca, porque nunca tinha vindo nenhum desses assuntos para cá.